Ooooooooh Ooooooooh É o James do Beat, está, fio! Ooooooooh 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 Favela pede paz 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 Isso que é foda nós vivemos em um país E que dinheiro sempre vai falar mais alto Enquanto o rico mora lá no Alphaville Fala alto com PM e ele fica calado Lá na favela o tratamento é diferente Se pobre fala ele já é humilhado Filha da puta arrombado maconheiro Bota a mão na cabeça e dedos entrelaçados Se eu te contar quase ninguém acredita Por que não rezo passando na TV No dia a dia vai ver nas comunidades O fardado humilhando quem era pra defender No dia a dia vai ver nas comunidades O fardado humilhando quem era pra defender E a favela Favela pede paz Favela pede paz Favela pede paz Na campanha de eleição Eu vejo negros rico de vivência Morrendo na quebrada que nem Floyd Pela mesma violência Mas aqui no Brasil cê não vê muita diferença Morre mais um favelado sem valor A culpa é imprensa E só quem pode nos ajudar? Deus e Jesus Se depender do homem eu tô sem água e a luz E o SUS está lotado De gente querendo atenção E as escolas tá vazia Por falta de uma boa educação A favela pede paz, saúde e educação Minha favela pede paz, bem menos corrupção Minha favela pede paz, violência não Minha favela pede paz, mais saúde e educação Minha favela pede paz, menos corrupção Minha favela pede paz, mais saúde e educação Violência não E aí Galvão Faça a missão Faça essa missão Licença aqui pra me expressar Fala um relato que acontece nas comunidades Trombei com a tropa da Suzona Galvão já tá com nós e o The James falando a vontade Que os governantes não querem ver nós bem Num país onde age sem o império é a verdade Que por aqui não temos atenção Só na época de eleição essa é a realidade O saneamento se encontra a esgaste Se pede ajuda pro estado é sem capacidade É motoboy que tá na rua ralando no trabalho Fazendo as entregas pro boy é tirado Eu tiro isso por mim que sofro pra caralho Eles pagam cinco na entrega e falam que tá caro Isso é fato Isso é fato E minha favela que merece uma atenção Ele só lembrar de nós no tempo da ereção Já vem o Galvão aí pra fazer essa visão Cadê a saúde? Cadê a educação? Moro na favela e não é brinquedo não Mas é minha favela que trago no coração E aí Galvão, faça aí essa visão A minha favela também merece atenção A minha favela também merece atenção Nós não quer problema, nós só quer evolução Nós não quer problema, nós só quer evolução Favela, 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 favela Favela pede paz Favela pede paz Favela, favela, favela Favela, favela E aí, Galvão! Soco na câmera! E aí, Galvão! Soco na câmera! Favela, 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 favela E aí, Galvão!